Oi pessoal, eu sou o Rafa. E eu sou a Mandy. E hoje nós vamos jogar um jogo muito divertido, né Mandy? Sim, bom, pelo menos a gente acha que é. A gente encontrou um jogo aqui que está escrito jogo engraçado. Será que é engraçado mesmo? Então, nós vamos ver isso agora junto com vocês, porque a gente ainda não viu esse jogo. É verdade. Acabamos de baixar, né? Acabamos de baixar, mas antes de começar esse jogo, já deixa um like aqui no canal. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve. Se você é um inscrito ou não é um inscrito, deixa o like do mesmo jeito. É isso mesmo. E comenta aqui se você está gostando desse tipo de conteúdo, para a gente saber. É isso aí, vamos ver então? Ó, nós estamos numa floresta, Mandy. Parece uma casinha da árvore. É. Ah, eu sempre quis ter uma casa na árvore, Mandy. Já gostei também. Eu também gostei. Ó, então nós estamos aqui numa floresta encantada. Ó, dá para ver que tem um termômetro aqui que está com uma carinha não muito agradável. Sim, ele está com uma carinha brava aqui. Dá para ver que tem moedinhas, que a gente pega moedinhas. Sim. É, tem moedas. E tem uma campainha. Gente, essa casa da árvore é muito chique. Tem tapetinho de entrada. Não, e o que será que vai sair de dentro dessa árvore? Tem uma campainha, tem um olho mágico, tem alguém espinha na gente. Ai, meu Deus. Se for a casa de doce da bruxa. Não, Mandy, não tem doce, Mandy. Mas vai saber, está de chassado. É, pode ser. Vamos tocar a campainha para ver? Vou tocar a campainha, hein? Vamos lá, um, dois, três e... Lindão. Ó, tocou, Mandy. Lindão. Ninguém saiu da porta, não. Ai, meu Deus. Estou ficando com medo. E agora? Apesar que não é um jogo de medo. É um jogo engraçado. Acho que a campainha não está funcionando. Está funcionando sem medo. Olha aí, ó. A gente vai se bater na porta. Opa. Ó. Gente, a gente está incomodando alguém. Oi, pessoal. Olha só o que acabou de sair. O nosso primeiro livro de história. Que legal. E você comprando o nosso livro de história, você vai ganhar de presente o nosso livro de colorir. Yes. Olha só, pessoal. No nosso livro de história tem a participação da Bovonete. É isso aí. Ela contou uma história muito legal para a gente e você precisa ter aí na sua casa. E para você ter aí na sua casa, compre agora no link aqui na descrição. e pede ajuda para o papai e para a mamãe. Ó, frete grátis para todo o Brasil. Aproveita. Tem um. O cachorro está bravo. O cachorro. Olha lá. Ele não gostou. Você viu, né? A mãe de tão bom. Espera aí. Deixa incomodar ele. Ele não gostou, gente. Vamos tocar no painho. Olha lá. Agora veio. Ele está espiando, Mendy. Ele está espiando, Mendy. Ele é bonitinho. Não dá para tocar quando ele espiando. Ele não quer conversa, Mendy. É um jogo que a gente tem que incomodar o cachorrinho. É. Coitado. Ele está lá de boa na casa dele. Eu vou bater na porta, Mendy. Olha. O cachorro está comendo um hot dog. Espera aí. O cachorro está comendo um hot dog. Olha lá. O Mendy está mastigando. Sim. Mendy. Agora é para entender. Ele está comendo hot dog. Deve ser um hot dog de frango. Meu Deus. A salchicha deve ser de frango. Será que... Será que... Olha o olho dele saindo para fora. Meu Deus do céu, Mendy. Se a gente subir isso, irmão, o que acontece? Vamos subir para ver. Olha lá. O que é isso? Goo? É co? Goo away. O que significa isso, gente? Goo away. Deve ser... Não tem dúvida. Deve ser. Ai, tadinho. Tomando um cantarzinho gostosinho. Estou mandando um bichinho. Deve ter que tomar com a ventaja. Meu Deus. Olha. Gente, ele não me machucou. Eita. O que é esse? Deixou ele bravo. Saiu da fumaça do ouvido do bichinho. Ai, ai, ai. Olha os barulhinhos, que legal. Ó. Não perturbe. Ele saiu, Mendy. Gente, ele saiu. É para incomodar o bichinho. Deixa eu tomar as vezes. Calma. Não, não vê ninguém. Eu acho que nós somos um bichinho. É aquela brincadeira de que nós vamos recorrer. Quem nunca fez isso na vida? Meu Deus. Olha lá, Mendy. Olha lá, Mendy. Olha lá. Fechou a porta aí para algum lugar, Mendy. Ele desistiu. Parece o Bob Esponja e o... O Bob Esponja. Ele fica perturbando. Como é que ele apareceu de novo, meu Deus? Meu Deus. Está reclamando. Vocês viram isso? É errado? É bravo demais. Quem? Ele pegou alguma coisa aqui. Eu apertei. O que é isso? Não sei. Eu apertei. A gente perturba. Ele dá um relógio para a gente com a nossa coleção. É isso? É. Cadê o relógio? Oh, chefe. Olha. Ele está comendo cachorrinho. Ele está comendo cachorrinho. Ele está comendo cachorro. Ele está comendo o que? Ele está comendo o jornal, Mendy. Ele comeu o jornal. Mas pera aí. Você viu o que é a coleção? O que é isso? É as coisas. Rosquinha. Quando você aperta, ele aperta. Ah, a gente não tem moeda ainda. E aí? E como é que pega a moeda? Acho que perturbando o bichinho. Oh, meu. Toda vez que a gente pega aqui, está subindo as moedas. Não, não, não. Não, estou comendo. Olha uma aranha. Oh, meu Deus. As aranhas na cabela do meu filho. Ele nem me viu. Ih, agora ele percebeu. Meu Deus, olha a barulheira. Agora ele percebeu. Gente, eu vou lá. Tô perturbando a roda do bichinho. Oh, meu bichinho. Calma, bichinho. Calma. Pode sim. O bichinho tirou o bigode, mãe. Esse jogo é engraçado, mas pra gente, né? Porque pra ele não está nada engraçado. Não está nada engraçado. Me diz aí, você tem um vizinho que perturba a sua vida? Ou você faz aquela comida maravilhosa? Aí troca a campainha. Tudo pra mim e comece a comida. Ou você é o vizinho. É. Você sabe que o vizinho fez aquele bolo todo? Ai, que delícia. Aí você fala, vou lá na casa dele nessa hora com meu bolo de chocolate. Vai, perturba ele. Vou apertar a campainha, hein, Mandy? Você viu que a gente ganha moeda. Quanto mais você perdeu, eu vou ficar no cunho. Ele fica muito bravo, né? Ele virou muito bravo. Eita, virou Pikachu, Mandy. Ah, virou Pikachu de verdade. Eu falei brin... Gente, eu falei brincando. Ele virou mesmo Pikachu. Parecia pai das bojegia aí. Meu Deus, o cérebro virou pro cachorro. Vai, vai, vai. O que é isso? Peraí, tá no foguete. Vai pra aluna. Tchau! Acho que ele bateu no galho. Meu cérebro, eu não vou dar. Ela bateu no galho. Tá bom, hein? Tá devendo tudo. Eu nunca joguei, pessoal. De verdade, eu nunca joguei. É que é bem previdível. É bem previdível. Ele vai bater no galho. Eu nunca joguei, de verdade. Vamos lá. Ixi, agora tá roendo bem. Meu Deus do céu. Ó, o rejeito é bem. Ele é muito caro. Eu também, né? Tá de olho. O que é isso? Eu quero que você pegue esse vídeo aqui e mostre pra uma pessoa da safaria. É esse cachorrinho, mas não fala nada. Só vai lá e mostra. Não é vinda? Olha lá. É o meu vinda. Bravo, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho consciência. Eu também, esse bicho, não tenho paciência. Não. Tá chorando, Mandy. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não gostei. Não, eu não vou mais apertar a campanha pra você. Ai, eu vi. Ai, eu vi. Ai, eu vi. Vem, eu vi o pônei, Mandy. Pega o pônei, vai. Vai, meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? Não sei. Não, não sei. Não, ganhamos aqui. Ah, nós vamos ganhar um presente daqui 23 horas, 59 minutos e 49 segundos. Meu Deus. Vocês ficam aí com a gente? Espera 24 horas com a gente? A gente fica aqui até amanhã. Tá, o que será que vai ter esse presente aqui? Tem que ter que ser uma live aqui, né, Mandy? Tem que ter uma live de 24 horas? De 24 horas. Olha aí, live de 24 horas. Vamos perturbar o cachorrinho. Atenção, mamãe e papai. Esse recadinho é pra vocês. Para adquirir o nosso livro de história é muito fácil. O link está aqui na descrição. Você compra o nosso livro de história. E ganha um super livro de colorir. Aproveita que o frete é grátis pra todo o Brasil. Corre antes que acabe. Eu gostei desse jogo, Mandy. É bonitinho. Eu gostei, ele é bonitinho. É bem, bem, assim, twight. É, bem gostei. Só pra você ficar perturbando o cachorrinho. E você ganha morada e você vai... Em vez de você ficar perturbando aí na sua casa, baixa esse joguinho aqui e perturba o cachorrinho. Em vez de perturbar o irmão, perturba o cachorrinho. Ó, dá pra bater na janela. Dá pra bater na janela. A janela, a gente tinha batido na janela. Não, eu bati na janela agora. Ai, meu Deus, caiu a correia da beija. Meu Deus, meu Deus, ainda bem que elas não entraram, né? Pois é. Vamos ver se a gente consegue já encontrar alguma coisa? Vamos ver, mas peraí, vamos terminar com essa questão. Vamos ver, mas a gente vai se encontrar. Ele tá muito bravo, ele vai explodir a qualquer momento aqui. Ih, sumiu o outro dele, Mandy. Vejamos o cachorrinho aqui. Eita! Vamos ver agora, rapidinho. Vamos ver. Bom, daria pra comprar uma poméia de abelha, mas pra que eu quero isso? Ai, Mandy, eu acho que essas coisas aqui que a gente... Pra jogar nele? É pra jogar nele, eu acho. Eu acho que sim. Ó, rosquinha. Pra ele fazer mais coisas, talvez. Acho que sim. Ó, o raio. Será que é o cachorrinho? Ai, mas ainda não dá pra comprar o raio. O raio não dá. Ah, eu queria comprar o raio. O que é isso? Ai, eu dou o dente. Aranha de abelha. Esses daqui são os que a gente já comprou, né? Não, a gente não comprou nenhum. A gente não tinha mandado. Ah, é? Olha, com 200 a gente compra o presente. Vamos tentar 200, então. Vamos tentar 300 e a gente compra o presente. Vem cá. Olha, parece a Mandy Brava. Não, eu não sou assim. Já dá pra comprar? Ah, você já pode ir direto? Ah. Uau. Olha lá, vamos ver um presente. Quem gosta de ganhar presente aí diz. Eu, Mandy. Eu, 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 eu. Opa. Ó. O que é isso, Mandy? Você tá valendo. Eu, eu, eu já vi esse outro lugar. Eu nunca vi, não. Eu nunca vi, nunca vi. Eu nunca vi isso, Mandy. É só aqui que eu vejo. Pera aí, que presente? O que a gente ganhou? Uma caveira? É uma caveira, Mandy. Vamos ver aqui. Cadê? Como assim? Uma caveira? É, ele... Mas nem... Agora a gente só tem oito moedas. Diga, tomada com o presente. A gente ganhou uma caveira. Mas cadê a caveira? Nem tá aparecendo aqui. Acho que vai aparecer com ele. Vamos perturbar ele. Pra ver o que acontece. Eu acho que vai acontecer com ele. Ah, o Pikachu. O Pikachu. O Pikachu. Pica, pica. Ele fica satisfeito da coisa. Ele fica morrendo. Vou usar até a fumacinha da cabeça dele. Vai perturbar ele. Será que você vai acontecer com ele? A gente não pode simplesmente ganhar uma caveira. Não é isso? Meu Deus do céu. Gente, ele tá bater na cabeça na porta. Gente, você não... Não faz isso não, cachorrinho. Não faz isso, cachorrinho. É doido. Vai bater, vai nascer um galo na sua festa. Não é isso? Nossa, coitado dos cachorrinhos. Não, de brincadeira. De verdade não. É doido, só cachorrinho. Não, de brincadeira. Vai eu comer aqui. Não tem que comer? Ah, eu queria que eu pareça a caveira. Mas tô vendo que essa caveira aí não é nada, não. Gastamos nossas duzentas moedas pra comprar o presente. Que eu vou usar a caveira e regressar. Será que serve? É. O pinguim! Vou pegar o pinguim. Avançado pinguim. Não, Mendy, ó. Avançado pinguim. Mendy, a caveira, ela veio pra cá, pra esse negócio. Ela tem que estar aqui, ó. Junto com o pinguim. Ó, aqui é reações, né? Aqui o quê? Ah, aqui são os itens que a gente... Ah, caveira! Vamos ver aqui. Contrando a caveira. Mas quem não faz nada? Toma, sim. Ah, aqui é os prêmios. Ah, é só itens que a gente ganhou. É só os itens que ele dá, tá vendo? E o que é isso aqui, ó? Durbels. Não sei o que quer falar isso, não. Durbels. Durbels. Ah, você compra a campainha. Olha, você pode mudar a campainha da casa dele. É, muda o barulhinho da campainha. Mas, peraí, 400 moedas? É caro, hein? Eita, campainha, cara. E outra, pelo amor de Deus, alguma aula de inglês aí, patrocina o canal HalfMand aqui pra gente aprender esses negócios. Não precisa aprender inglês, porque, ó. Vamos tentar falar. Reactions, deve ser reações, né? Sim. A gente vai tudo bem. Reactions. Souvenus. Deve ser... Souvenus. Souvenus. É souvenus. O que faz? Souvenus. É, souvenus. É as coisinhas que tem. Então, mas... Tipo assim, é... Não, mas isso é em inglês. Mas sim, mas o pessoal fala sobre ele. Então, já me vou lá. E door... Doorbells. 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 Tá bom, Mandy. Vamos lá. E falar em doorbells, sabe o que eu lembrei? De jingle bell. E de jingle bell, sabe o que eu lembrei? De bate o sino. E a gente tem a nossa nova música de Natal. Para de rir. Bate o sino. Deixa eu falar da mesma música mesmo. Tô chorando mesmo. Nós gravamos a música de Natal. Bate o sino. Com as nossas lindas vozes. Nós gravamos com as nossas vozes. Bate o sino. E escute ela até agora. Escute ela em todas as plataformas de música. E também você pode colocar assim, ó. Vai colocar uma foto de Natal, por exemplo, no seu Instagram. Você pode colocar lá, adicionar a nossa música. Aí fica a sua foto com a nossa linda música. Entendeu? E no dia do Natal, coloca a música para eu ouvir na tua casa. É, ouve bastante ela. Tá muito legal. Não é porque foi... Gente, mas é muito legal. Tá muito lindo mesmo. Gente, de verdade. A música tá incrível. E provavelmente... Ah, não. Quando esse vídeo tá saindo agora, já tá o clipe. Já tá o clipe. É a música lá, né? É a música lá, né? Não deu tempo de fazer clipe, Mandy. Não, mas dá pra ouvir a musiquinha. Tá lindo demais. Tá com a gente lá de Papai Noel, de Natal, de bonequinha. De bonequinha ali na arrozinha. Aí você coloca com essa música e começa a dançar. E às vezes é até bom, sabia? Que você pode colocar ela lá e ficar ouvindo um montão de vezes. Não, não é de Google, não é de Google, não é de Google. Mandy é bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. A Novo Single fez um trabalho incrível ali. A Novo Single faz a mágica. Muito bonito, muito bonito. Uma salva de palmas para a música de Natal do Rafa da Mandy. Você vai ouvir e vai se encantar, porque tá linda. E esse jogo eu achei legal. Eu achei legal. Achei engraçado, mas assim, pra quem joga, pro cachorrinho não é engraçado. Ô Mandy, olha só. Que nota você daria pra esse jogo? Coloca aí. De 0 a 10, vai. Coloca aí a nota. Coloca o 7. Depois fica só subindo os números lá e a gente fala, meu Deus do céu. 7, eu daria 7. Eu daria 10, porque eu adorei perturbar o cachorrinho. Eu achei muito bonitinho o joguinho. Gostei. É, mas eu acho que poderia ter mais fases. Mas gostei. É, podia ter. Outras coisas. Uma hora apareceu o cachorrinho, outra hora apareceu outro bichinho. Ou sei lá. Não, Mandy, mas aí quem mora na casinha é o cachorrinho, né? Não, mas ele pode ter um amigo dele, né? Ai, meu Deus do céu, Mandy. Ó, vamos lembrar o pessoal aqui também que saiu o nosso primeiro livro de história, Mandy. Uau! Olha só. Ele tá muito lindo. Você tem que ter ele na sua casa. Um livro incrível com fotos inéditas exclusivas para o livro. Isso mesmo. Um livro com 40 páginas, Mandy. E o mais legal é que se você comprar este livro aqui, você vai ganhar um outro livro. Você ganha esse aqui, ó. Que é de colorir, né, Mandy? Um de história e um ganho de colorir. Olha só, gente, que coisa mais linda. Vou mostrar aqui. E aproveita que tá frete grátis para todo o Brasil. É, e você que mora fora do Brasil aí também pode comprar, mas aí tem um fretezinho, né? Tem o frete. Mas no Brasil é de graça, ó. Frete grátis. Que lindo que tá. Aqui você vai poder pintar o Rafa e a Mandy no fundo do mar, esse aqui, no fundo do mar. Olha que lindo. Incrível. Com os peixinhos. E tem outros desenhos, um monte de desenhos. Muito legal. Ó, você pode dar de presente para um amigo, você pode dar de presente para uma amiga. Ah, e o mais legal desse livro aqui, ó, que você vai ler o livro e tem uma história no nosso canal que tem a ver com esse livro. É verdade. Então você vai poder ler o livro e acompanhar a história no canal. Isso mesmo. É só clicar com o R-code, né, Mandy? É, mas quem já tá no YouTube, vai tá lá no YouTube e vai ver e acompanhar. Mas é muito legal, é muito legal. É incrível, gente. Então solta agora o seu. E agora nós vamos para a hora do tchau. Hora do tchau. Então tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo jogo. Tchau. Tchau.